Música Estou cansada de esperar É preciso ter paciência Há mais de duas horas que a gente está aqui sentado Nessa cadeira dura Pensei que fosse mais fácil Querem desistir? Não, isso nunca Eu também me desiludi Pra quem esperava um santo Encontrar um padre qualquer comendo Mastigando Qual é o problema? Eu gostava que ele fosse tão diferente Sua excelência vai recebê-los agora Mas sejam breves Ele tem um compromisso marcado Pra dentro de uma hora Nós teremos afinal uma resposta Ele já se inteirou do assunto Já tem uma opinião formada Acabo de me inteirar do assunto Que os trouxe até aqui Confesso que não esperava Se tratar de um assunto assim tão delicado Os senhores reivindicam O afastamento do senhor reitor Padre Antônio Da paróquia de vossa aldeia Sim Excelência reverendíssima Afinal que ele não está cumprindo Satisfatoriamente Com suas obrigações criticais Perfeitamente Excelência reverendíssima A lista das faltas cometidas Do senhor Padre Antônio Enumeradas aqui É extensa Lamentavelmente Excelência reverendíssima Muitas vezes tem deixado De celebrar rezas Do calendário religioso Não atende pedidos De confissões Coleta de esmolas Em locais profanos A taverna Excelência reverendíssima A abega São Martim Excelência De minha propriedade Fez sermão e coleta Espantando a freguesia Senhor Sim, excelência A acusação mais grave No entanto Se prende ao fato De que o senhor reitor Estaria dedicando Muito de seu tempo A seus assuntos particulares Para aquelas órfãos Sua excelência reverendíssima Órfãos? Margarida e Clara Suas venteadas Ah, as pupilas Sei, sei, sei Eles formam como que uma Família Isso me parece um absurdo Excelência reverendíssima Levando-se em conta Que seu voto É de celibato Se me permite A importuníssima Intromissão, excelência O celibato clerical Existe Para que o padre Não esqueça A evangelização Pois não Vou ordenar Uma sindicância Rigorosa Para apurar Esses fatos Dentro de alguns dias Teremos uma solução Para o problema É de celibato 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 É de celibato